Ai, que menino! Tem dois reais em cima do computador? É uma impressão minha. Tem, dois reais em cima do seu computador. Tá ali. Você vai pra algum lugar que cresce dinheiro do nada e eu tô te avistando. Pronta? Não. Não, capitão. Eliminar, 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 eliminar. Maria, por favor, não quer chorar dessa música. Oi, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a... Reina de Livro em Livro. E a deça do Loucos Livros. E vocês lembram do último vídeo que a gente fez juntas? Mostrem as xícaras quentes de vocês. A gente não tá preparada. A última vez vocês fizeram um mata-mata com os livros favoritos. Certo? Certo. Dessa vez é um mata-mata com personagens. Mas... Dessa vez não tem só personagens que vocês amam. Sabe? Não é tipo... Antes era só favoritos. Favoritos mesmo. Dessa vez são personagens um pouco assim. Que eu não tenho certeza se vocês amam ou amam eles. E alguns eu sei que vocês odeiam. Então é pra dar uma facilitada. Nossa, ela começou a ser boazinha. Né? Tava na hora. Vai lá então. Quem começa? Você sabe a ferramenta. Eu não tô confortável. Felipe de 15 dias. Nossa! Jamie Lannister. As crônicas de telefone. Ahn... Essa é fácil. Fácil, mas nem tanto. Eu vou ficar com o Felipe porque ele é um querido. E o Jamie Lannister já foi filho da puta. Então sinto muito amigo. Mas o Jamie é um ótimo personagem. Já aparece e dá um noizinho. Noizinho nem vocês estão aparecendo. Vai pra sua dor, Ray. Acho que a Ray vai sofrer um pouco mais. Porque tu sabe mais quem ela gosta? Não! Sei lá... Por que eu sofro, sou mais exagerada para tudo. Sabe? Sinto as coisas muito... Ah eu vou ficar com essas mamicas. E aーン já fica... George McCall, obrigações ao George. A George! E... Kyvolts! Eu vou ficar com Kyvolts. Por que ele é espetacular. Ah, não tem como. Ele é um super personagem, muito bem construído. E eu amo esse livro muito, apesar de eu também amar Ligações, mas O Nome do Vento, Fantasia, Me Chama, assim. Natasha, do Solto Melo, esse livro. Eu vou ter que ficar com a Natasha, porque ela sou eu. Exatamente. Como é que eu vou me eliminar? Não! É a Mia Correveri. Nevernight. Não tá. Mia, Always, Yes. Gente, se vocês ainda não leram Nevernight, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Não escutem ela. É maravilhoso. Um bridge. É a Mia ou a Star. Do ódio que você semeia. Ah, eu adoro a Star também. Mas eu não consigo não deixar a Mia pra sempre. Vai ser muito difícil tirar a Mia. Eu fico com a Mia ainda. Adoro pra ser a Star. Você, ó, representa o que você acredita. Isso aí, segue em frente. Daenerys. Desculpa, mas ela é muito mais legal do que eu. Eu tenho que ficar com a Daenerys. A Natasha é quem eu sou. Daenerys é quem eu queria ser. É, é verdade. É o fato de que a Daenerys é bem mais, tipo, badass. É, não, Demérys. Eu tenho fã que em Dragoit. Ari. Que susto. Tu não sabe o que eu pensei agora. Ela olhou pra mim e disse assim, pronto. Ela não veio. Não, ela botou a Natasha aí pra tu me eliminar. Ai, eu não faria isso. Não sei. Eu não sei. Eu adoro o Ari também, mas eu ainda fico com a Mia. Dante. Eu ia comentar agora. Eu ia dizer assim, ah, eu gosto do Ari, mas eu prefiro mil vezes o Dante. Eu ia dizer. Ai, eu amo o Dante. Ele é maravilhoso, mas ele não é a Daenerys. Ela colocou a sua representação aí, foi a Natasha e colocou a minha aqui. Jane era. Eu me identifico muito com a Jane. Tipo, muito. Eu acho que é uma das personagens que eu li que eu mais me identifiquei. Qual foi o nome dela pensar. Apesar dela ser, ó, de lá de trás, ela tem um pensamento muito assim pra frente. Eu gosto muito dela. Jane ou Mia? Jane ou Mia? Mia. Meu coração. Eu tô me sentindo traída, mas eu ainda acho a Mia mais legal que eu também. Susan Calvin, do Eu Robô, a nossa terapeuta robótica. Nossa, eu também queria ser a Susan Calvin. Porque, tipo, Daenerys, eu queria ser a Daenerys do Mundo Fantástico. Agora, o mundo do Eu Robô é muito mais realista. Tu consegue pensar que, talvez, no futuro, existam psicólogos de robô? E seria muito legal ser uma sua real. Não sabia que grave. Robôs ou dragões? Se fosse robôs ou dragões, eu ia ficar com os robôs. Mas eu vou ficar com a Daenerys em relação à Susan. Oh my God! Kelsey, é o de Missborn. Não, eu vou ficar com a Mia. Eu adoro o Kelsey. Não, eu tipo assim, eu gosto muito do personagem dele. Mas ele tinha muitas coisas que me irritavam. E a Mia, apesar dela ser completamente errada, e tipo, você ser toda distorcida, você se pega torcendo pra ela, mesmo assim, sabe? Coloca uma lágrima. Catniss, que é eu também. A Catniss foi uma das primeiras personagens que eu me identifiquei. Que mesmo eu amava a Hermione e me identificava um pouquinho, mas a Catniss foi muito assim, nossa, eu faria isso, sabe? Eu acho que eu vou ficar com a Daenerys ainda. Mas eu tô doendo. Selene, essa grafia do Trono de Vidro. Eu pensei que ia ser mais difícil, mas a Selene não é a minha personagem favorita de Trono de Vidro. É a Manon. Então, a Selene, ela é muito fútil, às vezes. Muito, muito, muito fútil. E ela tem uns comportamentos bem maturos, assim, que às vezes me irritam também. O que não acontece muito com a Mia. Eu ainda fico com a Mia. Eu não consigo lembrar de nenhum personagem que a Maria possa ter postulado aqui que bate a Daenerys. Na verdade, eu não consigo nem pensar em um personagem que bate a Daenerys. É teu último? Não, foi o último. Mallory de Cacho Passos. Foda-se. A Mallory é uma personagem que eu acho ela bem realista, assim, sabe? Tipo, ela mostra uma maternidade crua e tal. Então, eu respeito muito ela. Eu gosto muito dela. Principalmente da escrita do Josh pra ela, assim. Mas, como... Na verdade, a Daenerys também tem defeitos e tal. Só que ela é uma personagem mais próxima da realidade, né? Então, é mais fácil de escolher a Daenerys em relação a ela. Mas eu gosto muito dela. Ai, meu coração! Eu amo o Bilbo, o Hobbit. Eu amo o Bilbo. Ele é tão... Sabe? De vontade de bailar no potinho. Tipo assim, eu gosto do Bilbo. Ele é tipo... Mas... Não tem nem... É difícil comparar, assim. Eu prefiro com a Mia, mas eu adoro o Bilbo. Eu amo esse livro. Eu amo o Hobbit. Esse é o meu último. Eu amo o Daryl. Ai, eu amo o Daryl. Eu amo o Daryl. Gente, o Daryl é sensa. Ele também é um dos meus personagens favoritos. Favoritos da vida, meu irmão. Nossa, ele é muito inteligente. Ele tá, tipo, 20 passos na tua frente sempre. Uhum. Dois dos meus personagens favoritos. De dois autores favoritos, assim. E dois livros favoritos. E eu acho que de todos os personagens que a Dessau... Que a Maria colocou pra você. O Daryl é o que mais bate de frente com a Daenerys. Sim, de fodão, de maravilhoso. Olha, o meu critério pra escolher a Daenerys em relação ao Daryl. É simples e unicamente porque ela é mulher. Daenerys, então... Viu como eu facilitei a vida? Muito. Ela colocou o Snape de Harry Potter. Ô, louco. Ela botou no vídeo pra mim e o Snape pra ti. Porque todo mundo sabe a relação de amor e ódio. Inclusive, já recebi muito hate, por favor, o Snape. Mas é a vida. Claro que fica a Mia, gente. Mia! Vou ter que dizer. Ai. Maria não foi corajosa. Ela deu assim um... Puxou o freio de mão depois de ver a gente chorando. Ah, é. Porque aquele dia eu fui... Ela disse, nossa, não vamos fazer aquilo com elas. É, porque eu podia ter feito uma pesquisa mais extenso. Olhar os vídeos de vocês. Ter certeza dos personagens que vocês, tipo, amam muito. E, né, mas aí eu pensei, não, vamos botar uns personagens mais assim, né, mais pra falar deles favoritos. E aí, deixar mais assim, sem lágrimas, tá vendo? Sem lágrimas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nos canais das meninas e ir lá acompanhar elas. Vocês provavelmente já acompanham, porque elas são booktubers maravilhosos. E não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no Xícara Quento também. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!